Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulis Berg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Eu tô aqui hoje com um convidado, que eu tô muito animada a estar aqui com ele. Primeiro porque, assim, a gente tem aquela disputa nossa entre Kindle e livro físico. Mas não é só isso. Fui perguntar pro cidadão qual era o livro preferido dele. Ele não soube me dizer e mal sabia que eu vou pedir pra ele indicar o livro no final do episódio. Então agora a cabeça dele já vai estar assim, saindo fumaça. Quando eu perguntei qual era o filme preferido, ele falou Casa Blanca. Entendeu? E aí eu descobri que o pai dele foi secretário de cultura. Então agora a gente tem mais um bastidor do que a gente... Porque ele é o que ele é. Né? Do que ele é o que ele é. Porque se o seu... Ele não aparece ainda, mas se o pai dele fosse, sei lá, o Pelé, talvez o filme preferido dele não fosse Casa Blanca. Aqui hoje com o Rodrigo Simonsen. Muito bem-vindo. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Agora responde. Você acha que se o seu pai fosse jogador de futebol, o seu filme preferido seria Casa Blanca? Não. Não seria. Diz aqui o nosso roteirinho que você tinha músicos, maestros, escritores que visitavam frequentemente a sua casa. É, então é muito engraçado isso, porque eu acho que deixou a cultura algo meio natural na minha vida. Então, de repente, eu era bem criança, sei lá, se ela tinha 6, 7 anos, e o Plinio Marcos, nosso maior dramaturga dos últimos 50, 60 anos, estava lá em casa. E era uma figura muito pitoresca para mim, porque ele tinha uma bolsa naquelas de carteira, assim, toda pichada, e você não via isso 30 anos atrás. E achei aquilo fascinante. Ele me deu um livro chamado Cujo, que... Cujo? Era Cujo o nome? Sei lá como é que era. Mas era um livro que tinha um monte de palavrão na primeira página, assim, um monte. Ai, você amou como criança. E quando você é criança, era muito divertido aquilo, muito divertido. E era isso, foi uma... Estudar muito natural, como eu disse. Fui crescendo e me desenvolvendo e observando essas coisas. Estavam ali de modo próximo. Quando eu entrei na faculdade, meu pai era da Secretaria de Cultura do Estado. E a minha secretaria fica num prédio mais bonito de São Paulo, que é a Estação Júlio Pressa, ali onde tem a Sala São Paulo de orquestra. Então, de vez em quando eu ia visitá-lo e estava tendo o ensaio da USESP ali e ninguém na plateia. Só eu. Caramba, que privilégio. Então, acho que tudo isso foi me moldando de alguma maneira. Foi fazendo com que, também, um pouco pelo meu pendor, assim, pela tendência natural de tentar buscar as melhores coisas. De tentar me aproveitar do que existe mais bonito, mais bem feito, em termos culturais. Acho que isso tudo se uniu e foi me transformando no que, de fato, eu virei. É legal isso, né? Eu acho que poucos paulistanos já foram na Sala São Paulo. É. É triste. Você já foi na Sala São Paulo? Não, não. Você sabe o que é a Sala São Paulo? Esse é um episódio que vocês vão me escutar pouco aqui, na mesa com pessoas com... Mas, sério, você sabe o que é a Sala São Paulo? Sei, não. Sabia, eu sei. O que é? Já fui? Não. Mas o que acontece lá dentro? A Sala São Paulo é onde tem músicas. Só que ele falou que sai. Viu? A gente é puta aqui também. Ele pega, ele pega, assim, no ar umas palavras. Quando você não sabe, você tem que se virar, entendeu? Entendi. A Sala São Paulo é tida como uma das melhores salas de concerto do mundo, né? Justamente era isso. Alguns dizem que é a segunda melhor. E ela tem algumas particularidades. Ela é feita com uma espécie de caixa de sapato, assim. Então, é um formato perfeito pra acústica. E ela tem um teto que sobe e desce em função do tamanho de quem tá, né? Da quantidade de músicos ali se apresentando. Então, é uma orquestra completa. O teto é um pouco mais alto, o teto é um pouco mais alto, o teto é um pouco mais baixo. E é assustador, assim, ver que lá na outra ponta, na última cadeira, você ouve exatamente o mesmo som do... Se você estivesse na frente, na primeira poltrona da orquestra. É surreal e é uma experiência mesmo. É uma experiência acessível, inclusive. Não é caro assistir uma orquestra. Claro que existe toda uma pompa, que é uma tradição da música erudita mundial. O fato de que você respeita aquilo que tá acontecendo, até porque você enxerga essa beleza mesmo. Então, as pessoas vão mais bem arrumadas, tem toda uma solenidade, você não pode fazer barulho, né? Claro que isso tudo é importante, mas em termos monetários, não é caro. Inclusive, existem muitos programas da própria Secretaria de Estado da Cultura para que existam ingressos ou de graça ou muito baratos em momentos diferentes também. Existe o Coral da USESP, existem outras manifestações artísticas que acontecem lá e é surreal. Eu fico muito impressionado e isso até, em memória do meu pai, eu gostaria de registrar aqui. Meu pai deu uma ideia uma vez, para a época, o maestro principal, que era o John Nashlin, era um regente de nível internacional, ultra-reconhecido, e eles eram muito amigos. Aí meu pai falou, pô, por que vocês não terminam a temporada da USESP com concerto na Praia de Santos? Aí ele achou aquela ideia fantástica e falou, vamos viabilizar. Aí eles montavam um palco imenso no meio da Praia de Santos e juntavam 10 mil pessoas que permaneciam em absoluto silêncio para ouvir a nona de Beethoven ou para ouvir o que é que eles estivessem tocando. E é impressionante. A gente tende a falar, ah, as pessoas só gostam de porcaria, gostam só de funk, e claro que existe alguma verdade nisso, mas as pessoas reconhecem também algo que é eterno e é bonito por si só. Então, esses dias as pessoas emocionadas, chorando, ouvindo ali Mozart e Beethoven. Então, eu acho que tem espaço para as coisas boas sempre. É legal, a última vez que eu fui lá na sala de São Paulo, ela não estava muito cheia, e tipo, o meu ingresso era da frente, mas aí depois no intervalo eu fui para trás, tinha espaço, eu assisti de trás, é uma experiência totalmente diferente, é muito legal. É verdade, amor, a gente precisa ir, são coisas tão legais. Não, com certeza, está no meu checklist. Entendi, tá bom. Nem que seja pela beleza do local, assim, é tudo realmente muito bonito, parece que você está na Itália, na Europa, e tem todo esse clima muito diferente, né, das pessoas bem vestidas e das conversas ali do foyer, é fantástico, não só para orquestras tradicionais, mas assistir uma ópera lá é muito interessante também. De vez em quando tem, vale a pena. Sei que as óperas ficam mais no teatro municipal, e acho que até comportam um pouco melhor, mas a experiência de ópera, que é uma espécie de arte cultivada, assim, ninguém nasce gostando de ópera. Você vai aprendendo a gostar de ópera e, de repente, vai ficando cada vez mais fascinante. Realmente recomendo. Gente, mas assim, o Simonsen, ele também é normal, a gente estava esses dias falando sobre série de comida, tá? Fiquem tranquilos. Essa é a minha graça, eu acho, assim. Eu não levo essas coisas tão a sério, assim, eu não sou o erudito empolado, eu sou... Eu lembro uma vez, tinha uma amiga minha que era filósofa e tal, uma menina bem séria, mas ela tinha estudado publicidade na faculdade. E aí, ela me convidou na casa dela, inclusive aqui perto, para o aniversário dela. Então, os grupos de amizades eram dois grupos distintos. Eram os grupos de... Era o grupo de filósofos, pessoas sérias que estudavam na USP, faziam doutorado em Wittgenstein, essas coisas. E o outro grupo era o pessoal da publicidade que trabalhava em agência da zoeira. Aí, eu lembro que era isso, assim, num grupo eles estavam realmente discutindo Wittgenstein, que é um dos filósofos mais chatos que existe. No outro grupo, eles estavam discutindo a vez que a Tati caiu de bunda numa cachoeira. E aí, eu percebi que eu estava plenamente bem acomodado nos dois grupos. Eu saía de um, ia para o outro e me divertia nos dois. Então, acho que essa é um pouco da minha vida. Inclusive, em termos de trabalho, assim, acho que a função do editor é, muitas vezes, pegar o que existe de melhor e levar para outros públicos. E fazer esse intercâmbio. Na verdade, o melhor, eu não estou falando que o Wittgenstein precisa ir para outro grupo. Na verdade, é que esse intercâmbio precisa acontecer de coisa boa em todo canto. Eu sempre, eu realmente não quero me confundir com as pessoas que só falam de alta cultura, que são aquele tipo insuportável, que só acredita na beleza de coisas feitas 200 anos atrás. Acho isso tudo uma chateação. Acho que tem coisa boa sendo feita em tudo quanto é canto. Seja na música erudita, seja na música popular, seja na literatura do século XVIII, seja na literatura do século XXI. Eu acho que coisas boas estão por aí. em todo canto, a gente precisa só estar mais atento a elas. Ah, e para provar que o Simão Serra é um cara do povo... Você já foi num baile funk, não foi? Caramba, tá vendo? A gente tem pessoas que... Caramba, escreveram aqui no roteiro que você frequentava baile funk, sertanejo... Essas coisas, tá vendo? Como ele é um cara que vai dos dois lados. Eu não cheguei nessa parte. Caramba. Tentando pensar como é que descobriram isso, porque eu conto isso informalmente. Teve uma vez que eu tinha acabado de terminar o namoro e aí era carnaval. Aí os meus amigos falaram, não, você não pode ficar em casa porque você vai ficar depressivo. E é a minha tendência. É de todo mundo que terminou o namoro. Aí eles falaram, não, vamos sair. Eu falei, mas para onde a gente vai? Ele falou, não sabemos. Só bota uma roupa aí e vamos. Aí eu não sabia para onde a gente ia, botei uma camisa e um sapato. Um sapato. E aí eles me levaram no Carna Funk Folia. Que é uma junção de três coisas que já são ruins por natureza, assim, sozinhas. Eu consigo imaginar o Simão ser super entrosado lá. Entendeu? Essa foi muito difícil, assim, porque eu lembro que as pessoas, estava calor, né? Elas tiravam a camisa, giravam, assim. E aí elas dançavam todas muito unidas e aí... E aí teve uma menina que ficava dançando na minha frente e aí os meus amigos, ó, acho que ela está dançando para você, você devia falar com ela e tal. Eu falei, não. Aí ela, ó, continua, está dançando, fala com ela. Ela, está tudo bem, está tranquilo. Aí, de repente, ela virou, assim, para mim e falou, dança, gringo. Não hablo sua língua. É, foi bem isso. Mas foi só uma vez, eu acho. Muito bom. Bom, antes de a gente continuar, né? Quem já... Já com essa cara. Já fomos da ópera ao Carnafolia, já. Mas fala para a galera que talvez não te conheça... Que absurdo. Quem é o Simão, assim, hoje? Então, hoje... Eu tenho duas funções ali dentro do Grupo Novo Mercado. Na primeira, o título ficou Diretor de Conteúdo, mas eu me sinto uma espécie de curador ali do... Um pouco conselheiro também. Eu sou... Eu não só trabalho com o Ícaro já há bastante tempo, em outros projetos que a gente fez, Código da Riqueza, documentário da Evne. Mas eu também sou amigo do pessoal do Ícaro há muitos anos, sei lá, uns 15 anos. Sou padrinho de casamento dele e tudo mais. Então, a gente tem uma proximidade, uma intimidade que permite também uma transparência que muitas vezes um funcionário não consegue ter. E eu sinto que eu mantenho isso com ele. Então, dentro da Escola Novo Mercado, no primeiro momento eu entrei para estruturar o departamento de audiovisual, que era uma necessidade do Ícaro. Ele filmava em casa, com a webcam, tudo muito precário. Ele falou, vamos fazer direito. Então, a gente montou um estúdio, fez um aparato todo muito bacana, também para produções externas, documentários e tudo mais. E hoje é um departamento que segue sozinho ali, comandado pelo Léo Vidoni. E hoje eu ainda sou responsável pela seleção dos professores que participam ali das nossas aulas. Então, principalmente das aulas semanais, mas também das formações. em alguma medida, e aí eu divido um pouco essa função com o time pedagógico. Mas as aulas semanais, que ainda é o centro do Novo Mercado, e agora estão disponíveis de graça ali na comunidade, eu faço a seleção e tem sido muito engrandecedor para a escola mesmo. Receber tantas pessoas de tarimbadas. A Ju já deu aula lá e foi muito bacana. Nesse ano foram, nas aulas semanais, sei lá, 50 professores diferentes e muito gabaritados, que trouxeram o que tem de mais recente também no marketing digital e com algumas surpresas. Eu gosto sempre de trazer coisas que não... Figuras que não são óbvias para o público do marketing digital. Então, a gente trouxe, por exemplo, o fotógrafo Tiago Bruno. Hoje é o maior fotógrafo de moda do país. E ele deu uma aula que foi mais uma bronca na galera, que as pessoas estudam e estudam e não fazem nada muitas vezes, não executam. Então, foi uma aula bem motivacional, assim, de alguém que saiu do nada, tinha tudo para dar errado e, de repente, desenvolveu uma carreira internacional, fotografa para as maiores revistas e sites do mundo. Então, foi muito bacana. De vez em quando eu trago essas pinceladas de surpresas, que eu sinto que são importantes para a formação das pessoas também. Então, a gente tem toda uma preocupação, não só com o imediato. O imediato é muito importante e é meio que a promessa básica do marketing digital. Vamos conseguir um dinheiro rápido, você pode aqui ir aprendendo algumas ferramentas, aprendendo algumas habilidades. já começar a produzir receita para você, para a sua família, para te dar um suporte importante. Mas e a sua formação de longo prazo? Como é que você vai se posicionar frente aos desafios que vão surgir? Porque, ainda mais no marketing digital, as coisas mudam todo santo dia. Então, você precisa se manter capacitado com as suas habilidades ali em dia. Então, a gente tem como algo muito forte essa ideia de lifelong learning, né? Que já é muito defendida há muitos anos. Foi uma proposta da ONU ali nos anos 70, mais ou menos. Mas nos últimos anos ela vem ganhando muita força internacionalmente, porque a internet proporciona isso. Proporciona esse aprendizado para uma vida toda, contínua, livre. que você não necessita da universidade, a universidade pode ser um suporte muito legal. Eu, certamente, não sou contra a universidade, acho que para muitos casos, inclusive, é fundamental. Mas acho que existem muitas outras maneiras de você aprender hoje em dia e vai depender muito mais de você, da sua vontade, do seu desejo, dos seus interesses, para onde você vai direcionar a sua carreira e a sua vida. Então, dentro da Escola Novo Mercado, essa é a minha função meio de curador. Agora também, e aí a minha menina dos olhos, assim, eu sou o publisher da Editora H1, né? Que vem justamente dando suporte a esse discurso, né? De que o conhecimento pode estar nos cursos, é importante e tudo mais, mas também está condensado ali nos livros, né? Sabedoria de pessoas que estão fora do país muitas vezes, né? Às quais a gente muitas vezes não tem acesso fácil. Então, as pessoas precisam tomar essa... Precisam ter familiaridade com a leitura, com o aprendizado por meio dos livros e a gente propõe algo diferente também. É uma espécie de leitura guiada, onde um professor, ali num curso especializado, aporta a sua inteligência. E a Ju também gravou recentemente, então, vai ser uma novidade breve aí, que é... A gente pega um livro, o professor destrincha, pega os principais conceitos, o que merece ser aprendido dali, e adiciona a sua própria inteligência, adiciona os seus exemplos, os exemplos que têm mais a ver com a realidade brasileira, às vezes faz atualizações, algo que ficou datado, algo que não faz mais sentido. O professor pode fazer os seus comentários, etc. Propor também ações práticas, acho que essa é uma dimensão muito importante do que a gente faz na H1, é transformar aquele livro em algo que você possa, de fato, colocar em prática na sua vida, na sua carreira, na sua profissão. E vem sendo muito gratificante. A gente teve a chance de publicar o Seth Godin, o Robert McKee, o John Bogle, e tantos outros grandes autores que estavam inacessíveis, muitas vezes, ao público brasileiro, que a gente traz em edições muito especiais, capa dura, ilustração, miolo colorido e tudo mais, para que as pessoas, então, desenvolvam mesmo esse afeto pelo livro, esse carinho pelo estudo. Isso tudo não precisa ser aquela coisa insuportável que era na época da escola. Ele realmente pode ser algo bem moldado para você, quando você também se direciona a isso e aprenda a aprender. Rob, explica uma coisa para a gente. O que faz um curador de conteúdo? Na raiz, a palavra curador vem de cuidado. Essa preocupação em tentar observar o máximo de coisas, seja o que elas forem, e escolher aquilo que é melhor para o seu público. Então, basicamente, é um grande filtro. Claro que não existe curadoria perfeita, ninguém consegue avaliar plenamente todo o material, mas claro que a gente também tenta fazer o melhor possível para selecionar algo que seja especial e importante para tal ou qual o público. Então, é um trabalho que, ali nas minhas atividades do novo mercado, ele acaba sendo próximo, portanto, porque a curadoria dos professores, a curadoria dos livros não é tão distante assim. É importante que eu entre em contato também com o mercado digital para também publicar os livros das figuras mais relevantes que tenham algo a dizer para além dos seus próprios cursos ou do seu trabalho como expert ou influencer. Então, eu sinto que boa parte da minha vida é um pouco disso, até pelas minhas manias pessoais. Eu sempre gostei muito de listas. Eu nunca levei as listas tão a sério, a ponto de falar que existe uma lista perfeita também que vai estabelecer um cânone. Eu acho que os cânones são fluidos e a discussão dos cânones já é divertida por si só, a meu ver. Mas eu sempre gostei dessas listas, eu muitas vezes me formei em função dessas listas também. Quando eu era moleque, tinha ali 15, 16 anos, eu peguei a lista da American Film Institute, a AFI, que é uma instituição importante nos Estados Unidos. A cada 10 anos, eles fazem uma lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. A cada 10, porque eles vão entrando alguns, saindo outros. E aí eu falei, putz, eu vou tentar assistir todos. Na época que era difícil, porque tinha que ir na locadora, alugar, fita cassete, nem tinha e tal. Devolver rebobinada para não levar multa. Se você é dessa época, comenta aqui para a gente. E dava um trabalhão, você não encontrava os filmes e tal. Então, eu não devo ter assistido todos, mas eu assisti muitos, e eles foram muito importantes nessa minha formação. E aí eu acho que hoje é uma espécie de extensão mesmo, de ver o que existe de melhor, retrabalha muitas vezes, e entrega para o seu público de maneira privilegiada. Acho que é um pouco disso. Sabendo também que o seu público tem graus diferentes, muitas vezes, por exemplo, agora a gente vai lançar um livro chamado Trabalho de Casa. É um livro simples. É um livro que qualquer um pode ler. Ele tem exemplos muito simples, ele tem situações fáceis de ler. Não é um livro sofisticado na sua forma. Mas tem um conteúdo rico, que acho que pode ser aproveitado por muita gente. É um livro que vai entrar na lista dos melhores livros de todos os tempos? Não, certamente não. Mas é um livro que tem sua função, tem seu valor? A meu ver, sim. Ao mesmo tempo a gente tem Storynomics, do Robert McKee. McKee é hoje o grande professor de Hollywood, figura que destrinchou ali o roteiro como ninguém, lançou um livro chamado Story, ali na década de 80, se não me engano, que teve um impacto tão grande que os seus alunos receberam mais de 200 indicações ao Oscar e mais de mil indicações ao Emmy, que é o Oscar da TV americana. Então, é realmente o guru de Hollywood. Ele pega e escreve esse livro chamado Storynomics, que é o storytelling levado ao universo das marcas. Então, esse é um livro já um pouco mais sofisticado. Você precisa de mais atenção, um livro que demanda um pouco mais, apesar de não ser um livro exatamente difícil. Então, eu sinto que nesse trabalho de curadoria, você precisa também ter esse tipo de flexibilidade, saber que existem pessoas que estão, como diria o Pedro Bandeira, escritor de livros infantis e juvenis, estão em degraus mais baixos, mas elas precisam galgar esses degraus. E eu sinto que esse é um problema da educação brasileira como um todo. Você enfiar a goela abaixo, José de Alencar, para um moleque de 12 anos. Não tem nenhuma maturidade para compreender, inclusive o vocabulário. Então, por que não trazer para as situações mais próximas da vida real dele, da situação dele? Existe coisa muito sofisticada, sei lá, Apanhador no Campo de Centro é um livro que é um clássico para todos os tempos, mas é um livro feito para garotos de 13 anos. Sabe que no meu colégio a gente lia, a gente lia esses livros. Quer dizer, a gente é muita gente. É. E eu não tenho quanto... Era sugerido ler. Era sugerido. Mas eu me lembro o ponto, assim, de virada que eu entendi que eu gostava de ler, que eu só estava lendo as coisas erradas. Primeiro foi que meu avô me deu de presente uma assinatura dos de bis da turma da Mônica. Mas esse não é o foco. Foi um livro que me deram no colégio, acho que foi na sexta série, que chama O Mistério no Passo das Hortências. Era um livro fininho, inclusive eu comprei esses dias, não sei porque eu queria ter. Porque realmente foi ele que fez a minha transição. Era uma investigação. num prédio. Aconteceu alguma coisa lá, e o prédio chamava Passo das Hortências. E eu lembro que eu consegui terminar esse livro e entender o livro completo. Falei, cara, eu gosto de ler. Então, e aí, no auge dos meus, sei lá, 11, 12 anos, eu entendi que o problema não era a leitura. O problema eram os livros que estavam me indicando. E aí aquilo mudou. Aí, por exemplo, quando eu fui me indicar pra ler Shakespeare, eu lia Otelo com outro olhar. Eu consegui gostar de ler Otelo. Mas se não fosse esse livro, acho que até hoje eu acharia que eu não gostava de ler. E é uma barreira meio sentimental, assim. Se você pega um livro que você não conseguiu ler naquela época hoje, todos os sentimentos voltam. Eu fiz esse exercício dia 10. Peguei um livro daquela época e tal, e de repente eu tava me sentindo mal, assim. Falei, caramba, isso aqui é muito chato. E nem é chato. Às vezes é só inadequado mesmo. Ou você pode achar chato também. Eu não gosto da ideia de livros obrigatórios. As pessoas sempre me perguntam. Aquela vez por ano que eu abro caixinha de perguntas. Agora no Novo Mercado tem um quadro. Eles me obrigaram a fazer. Mentira! Eu recomendo a Simons. E aí... Oh, que fofinho. Começou ontem. E aí... Começou ontem. E aí era isso, assim. Perguntaram qual livro obrigatório. E eu não acho que existem livros obrigatórios. Existem livros adequados pra você, pra sua realidade. Você sabe o que você gosta, você sabe. Mas eu acho que você também consegue evoluir no seu gosto. Então... Eu sempre dou esse exemplo porque... Ele é bem... Fácil de ser compreendido no imaginário das pessoas. Que é... Se você gostou de Harry Potter, é bem possível que você goste das Crônicas de Nárnia. E se você gostou das Crônicas de Nárnia, é bem possível que você goste do Senhor dos Anéis. Se você gostou do Senhor dos Anéis, talvez você goste de Lovecraft. E você já tem um livro que é muito diferente, né? No final, daquilo que você tinha ali no começo. Mas que, de repente, você foi galgando esses degraus, como o Pedro Bandeira falou. E você ler algo muito mais sofisticado, com muito mais aporte de natureza humana, de sentimentos universais, pode te engrandecer ainda mais. Mas não adianta você querer levantar 50 de cada lado no supinho no seu primeiro dia de academia. Você com certeza vai se frustrar. Então, vá aos pouquinhos, encontre aquilo que você gosta, mas tente melhorar também, que vai ser bom pra você. Sabe que a gente foi num evento que teve, e a galera do TikTok tava lá em peso. E aí eles mostraram, até uma campanha que eles estavam fazendo, não sei se você viu, sobre a incentiva da leitura. E eles mostraram até pra gente um exemplo, né? O cara falou, então, e aí o vizinho disse que talvez eu não fosse filho da minha mãe. E contou toda a minha história e tal. Mas se você quiser saber o final, leia Dom Casmurro. Tipo, cara, ele contando a história, é muito interessante. Então, mostra pras pessoas que, cara, é um livro interessante, tem uma história muito legal, só que talvez, pelo trauma que a gente tem, dos tempos de colégio, a gente não dê tanto valor. Com certeza. Também. E eu vejo no TikTok, especialmente, mas também no YouTube, também no Instagram, Existência do Movimento, em que apontam pra um otimismo mesmo. De que as pessoas têm interesse em aprender, em ler, às vezes, também pela diversão, pela distração, que também é importante, a leitura como entretenimento. Existem essas pessoas, as pessoas podem se unir hoje, criar suas próprias redes de discussão, de conversa. E, quem sabe, a gente não vai ter uma geração muito mais leitura do que a minha geração daqui pra frente. Eu realmente apoio e aposto nisso. Porque eu acho que, também com a tecnologia, a questão de criar nas redes sociais, é você poder debater aquele livro com mais pessoas que também gostam daquele livro. Então, vamos supor, você criou uma comunidade lá no Discord, só pessoas que gostam de Harry Potter. Cara, vai estar todo mundo na mesma onda que você, e isso vai ser muito mais gostoso de você querer terminar o livro pra poder debater ali com as pessoas. Tipo, a gente tava... no almoço, na última vez que a gente foi lá pra gravar, eu descobri que o Carlos e eu somos almas gêmeas em termos de Friends, entendeu? Tipo, mas... Isso foi engraçado. Um completava a frase do outro, meu Deus. E, tipo, é difícil. Tipo, eu lembro que quando eu assisti Friends, quando tava ao vivo, tipo, sei lá, oitava, nona temporada, tinham fóruns online que eu conseguia encontrar pessoas que gostavam. Porque, tipo, era difícil alguém ao meu redor gostar tanto quanto eu. Então, é muito legal isso. A gente tem pessoas que também gostam e defendam livros. Livros gostosos de ler. Porque eu sinto que o aprendizado, ele é profundamente individual, no sentido de que ninguém pode fazer por você, você vai ter que ir lá tomar contato com a coisa em si, tentar absorver o máximo possível. Mas ele também tem uma dimensão coletiva. Coletiva no sentido de que, pra pessoa que escreveu aquele livro, ou produziu aquele filme, ou qualquer coisa, ela teve que consumir muitas outras coisas, então tem essa coletividade pra trás. Ela também pode ter essa coletividade pra frente, que é, vamos se juntar e vamos discutir. Você vai aprender muito mais pelo simples fato de você expor, de você verbalizar. E a gente vê que os podcasts são muito bons pra isso, as lives são muito boas pra isso, os fóruns, as comunidades. As pessoas vão se juntando em torno de um tema, de uma obra, de uma resolução de problema, e de repente você vê que aquilo que numa primeira leitura ficou ali no fundo da sua cabeça, de repente se assenta muito mais e de fato você aí consegue colocar em prática. Então, eu sou muito a favor desse intercâmbio, inclusive de mídias e de espaços. Posso só voltar um pouquinho rapidinho, eu sei que você quer muito falar. Não, fica tranquilo. Mas é porque eu quero voltar numa coisa que você falou sobre a curadoria, que eu preciso puxar a sardinha pro meu lado e que é muito interessante. Se a gente conseguir fazer uma analogia, tem tantas empresas que não fazem uma curadoria nos produtos que elas vendem. Então, por exemplo, vamos pegar o produto, sei lá, eu tenho cinco fornecedores, eu vou pegar o mais barato porque eu quero aumentar a minha margem de lucro. Mas ninguém pensa no cliente que de repente, tipo, aquele que é o mais barato não é o que tem mais qualidade e que talvez ele tenha uma margem de lucro alta, mas o cliente ele fique tão decepcionado com a qualidade que ele não volte mais. E eu consigo observar isso, às vezes a gente tem tanto, a gente quer tanto, ah, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso aumentar minha margem, eu preciso ganhar mais, ganhar mais e tal, que a gente esquece que a gente tem que procurar coisas que são realmente de qualidade e entregar o melhor para o nosso cliente, que é assim que ele vai reconhecer valor na nossa marca e voltar sempre. E até, Ju, tem algo a mais, assim, nessa curadoria, que é quem tem repertório consegue fazer uma curadoria melhor de opções possíveis. Você falou de fornecedores, mas eu vejo até de tratamento, por exemplo, ou de ideias. Se você lê muitos livros ou você assiste muitos documentários, você entra em contato com muita gente especial, você vai formando uma espécie de álbum de figurinhas na sua cabeça, de situações possíveis que você pode adaptar e aplicar na sua realidade. Então, desenvolver esse repertório, mas com que você seja melhor na sua função. Por exemplo, falando em atendimento ao cliente, uma área bem cara ao que você ensina. se eu puder ver o que a Zappos fez, o que a Apple fez, o que várias empresas, a Amazon e tudo mais, já aplicaram também em empresas menores e o Café, que tem um destaque lá em Portland, não sei aonde, como é que eles agem com relação à primeira vinda do cliente? E você vai formando esse álbum de figurinhas na cabeça, você vai poder escolher o melhor. E você, as pessoas precisam parar de achar que tudo de bom vai pintar na cabeça delas como mágica. A velha ideia de roubo como artista é um pouco isso, você tem muitas possibilidades, você conhece muitas possibilidades, então você precisa se dedicar a isso e aí você vai poder escolher e adaptar. Vai transformar aquilo que foi aplicado num negócio, no seu negócio, num negócio completamente, num setor completamente diferente. Por exemplo, na H1 a gente mira muito o universo da moda, por exemplo. Ninguém faz isso no mercado editorial, ninguém. Só que é o que a gente quer, no futuro, ensaios mais legais, que tenha uma estética mais envolvente, que tenha uma figura ali, uma modelo, alguém que represente também a marca. Poxa, isso não tem nada a ver com o universo dos livros. Então a gente trouxe de outro canto pra cá. Quanto mais repertório você tiver, mais fácil vai ficar fazendo esse tipo de seleção. É engraçado que na primeira live que eu fiz, na primeira turma da formação teste digital, eu tive alguns alunos que falaram pra mim, Ju, mas o nosso problema é que a gente não vai ter criatividade pra resolver o problema dos outros. Eu falei, então, mas a criatividade vem com o trabalho, com a experiência e com o seu repertório. É exatamente isso. Por exemplo, vamos supor que, vamos falar uma coisa muito antícaro, você, Simonsen, seja viciado em videogame. E aí você tá lá com um jogo e o jogo tá cheio de bugs, tá cheio de problemas e você percebe que as pessoas mandam, né, pra quem criou o jogo, que eu nem sei o nome de quem cria o jogo, mas enfim, e essa pessoa tá rodando. Tá rodando. Ou não. Ele pega, abre um formulário, abre um canal no Discord, começa a captar dentro do Trello todos os feedbacks das pessoas. Cara, você que joga videogame vai conseguir ver nessa empresa uma solução pra, sei lá, uma empresa que te contratou que vende marmita congelada. Muitas vezes você pega um negócio que não tem nada a ver com nicho, mas você consegue adaptar e colocar pra rodar e dá muito certo. E aí quando vem as grandes inovações mesmo, as grandes inovações às vezes são só adaptações de outros setores pro seu. Você copiar o seu concorrente é normalmente só um atestado que você vai ficar no máximo em segundo lugar. Então, busque mesmo pra fora dos seus do seu primeiro círculo as soluções que você vai implementar no seu negócio. Eu acho que o que falta muito das pessoas é a questão de assistir e consumir coisas com olhar clínico pra absorver os pontos bons e ruins daquela situação. Por exemplo, você tá assistindo um filme, o que eu posso tirar de valor desse filme? De repente é só uma cena de um filme, mas de repente ele fez alguma coisa, a cena do filme é a pessoa indo no restaurante e o cara tratou de um jeito a pessoa. Cara, eu consigo trazer essa cena pra dentro do meu negócio? Mas alguém tá pensando em uma linda mulher com ela indo lá e sendo maltratada nas lojas? Ai, gente! E isso as pessoas acabam assistindo. Ah, vou assistir um filme, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa e acaba fazendo só por fazer. Não tira nada de valor dentro daquilo ali. A gente mesmo tava assistindo os jogos da Copa e a gente tava depois debatendo o que dentro da Copa a gente consegue trazer de valor pra dentro do nosso negócio. E a gente começou a fazer várias analogias ali de acontecimentos da Copa com o nosso mercado. E agora quando a gente chega pras pessoas e fala você assistiu o jogo? Assisti, foi bom, aconteceu tal resultado. Tá, e o que você tirou de aprendizado? Nada, só foi um jogo. Então as pessoas não têm esse costume de olhar mais clínico assim, né? E também as pessoas muitas vezes terem a consumir o que todas as pessoas estão consumindo. Até por essa necessidade de conversa, né? No mundo de infinitas possibilidades você precisa se sentir próximo do outro e às vezes você acha que essa é a única maneira mas a internet prova que não é verdade. Você não precisa de tanta gente discutindo a sua drama favorita que tá escondida ali no catálogo da Netflix. Você precisa de dez pessoas e com certeza existem pessoas que gostam das mesmas coisas que você. E também existe um perigo aí que é o perigo de você por consumir as mesmas coisas de todo mundo você só vai ser capaz de produzir exatamente as mesmas coisas que todo mundo. Então se você quer se diferenciar isso eu não tô falando não assista Big Brother se quiser assistir assiste Big Brother é uma fonte de conteúdo absurdo. e qualquer outra coisa e o jogo eu adoro esportes mas é isso eu também tiro várias coisas importantes pro meu negócio do futebol americano que eu adoro mas tente encontrar coisas de maior qualidade do que a média também esse é o esforço que você tem que fazer inclusive pra melhorar o seu trabalho. É que a gente é que tem dois pontos ali uma coisa é a gente olhar o que tá acontecendo e conseguir transformar e implementar no nosso negócio e a outra é a gente conseguir atrair pessoas com o que tá no hype do momento. Então por exemplo ontem mesmo eu fiz um post falando sobre a estreia da Argentina na Copa e o que que a estreia da Argentina nos ensina sobre o sucesso do cliente. Porque a Argentina era uma favorita que simplesmente teve três gols anulados ela saiu ganhando se você saísse pra ir trabalhar no meio do jogo num intervalo e chegasse pra trabalhar você ia falar gente mas não era Argentina porque o segundo tempo era outro jogo a Arábia Saudita virou a Argentina se desesperou e foi um caos. Resumo muitas empresas elas estão no auge elas são as favoritas só que elas esquecem que os 15 minutos de intervalo que a gente não sabe o que aconteceu com a equipe da Arábia Saudita o concorrente tá lá trabalhando e fazendo coisas que vai te deixar pra trás. E também tem tem aquele velho papo que é muito reproduzido no marketing digital de que você é a soma das cinco pessoas com quem você mais convive e tudo mais mas o que te garante que você vai conseguir entrar no grupo que você quer entrar? Exato. Por que que eles vão permitir a sua entrada? Se você não traz nada de novo, nada diferente nada que possa agregar você não tem nenhuma virtude especial você não tem nenhum conhecimento especial as pessoas querem muito entrar no grupo que surgiu meio que naturalmente lá no Novo Mercado que sou eu Ícaro, o Jonatas e o Fábio por que que a gente vai deixar você entrar? Porque eu sou uma legal As pessoas contribuem você precisa falar a mesma língua consumir coisas que podem beneficiar não é consumir as mesmas coisas também que o grupo não é só isso mas que você possa ter um diálogo com todas as pessoas agora se você não se esforçar pra justamente atingir que existe de melhor você não vai frequentar esses grupos que você quer e infelizmente você não vai se beneficiar da presença dessas pessoas é que muitas pessoas elas acabam sendo o lado interesseira e não interessante né então a partir da hora que você é interessante que você tem algo a contribuir essas pessoas vão te acolher ali pra dentro do grupo porque vai ser uma troca de experiência e muitas pessoas vão só no lado interesseiros pra só sugar a informação e isso acontece meio naturalmente esse é um dos grandes na verdade segredos do networking normalmente o networking não é muito forçado ele acontece pela presença muitas vezes você precisa desse conhecimento mas de repente você já desenvolve naturalmente uma conversa em torno daquilo que você gosta e aconteceu com o Fábio Fábio é nosso gerente de marketing lá do Novo Mercado alguém que tem um repertório muito singular especialmente na música e tem uma vez que ele tava a gente tava numa call ele tava na casa dele lá em Criciúma antes dele se mudar pra Santos e aí tinha no canto um livro um disco do Pink Floyd e a gente começou a conversar disso e de repente a gente foi descobrindo que existiam muitos pontos de conexão nos nossos gostos musicais e que o gosto dele beneficiaria o meu ele poderia trazer coisas novas pra mim e eu poderia trazer coisas novas pra ele as amizades e os contatos muitas vezes surgem daí por isso que a presença nos eventos é importante mas não pra você chegar entregando seu cartão e se impondo como coisa não normalmente isso acontece de modo natural é isso é muito importante a gente entender o que a outra pessoa gosta e o que a gente tem em comum vou citar o Carlos novamente porque é genial tipo a gente se ganhou a hora que ele virou e falou assim você sabia que gás não tem cheiro na hora que ele falou isso eu falei cara isso é de Friends ninguém 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 ia citar isso se não fosse o Ross tentando cantar a mulher da pizza falando que gás não tem cheiro então isso nos traz essa conexão e isso nos faz conversar sobre Friends que nos faz falar sobre outras coisas e a gente vê uma gama de coisas que a gente tem comum é basicamente isso total mas voltando um pouquinho você quer ir pra sala São Paulo? não já passou esse assunto tô tranquilo a gente falou aqui do novo mercado você falou da H1 hoje como que funciona a questão de negócio ali do novo mercado hoje são divididas nessas duas frentes o novo mercado com cursos e formações e H1 com editor ou tem mais alguma coisa dentro desse grupo ou elas não são nem do mesmo grupo são empresas totalmente separadas só pra gente ter são empresas separadas mas numa mesma holding agora chuta agora existe uma nova aquisição que foi a empresa da Camille Just de assistente virtual ela inventou essa profissão de assistente virtual tinha o seu curso etc o novo mercado foi lá comprou o passe da Camille e montou uma vertical também específica pra 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 AV que justamente se beneficia de alguma da estrutura do novo mercado em alguma medida mas também tem sua independência e seu plantel ali de funcionários o ano que vem vai mostrar que o novo mercado expande ainda mais então virão novidades sobre as quais ainda não posso falar muito mas existe esse processo de aquisição de inteligência de tecnologia e novas formações também vão surgir algumas então bem integradas desde o centro do novo mercado outras já vindas de fora de modo mais mais arranjado mas com o jeito do novo mercado de fazer e de comercializar e eu sinto que essa é uma tendência bem do nosso universo do marketing digital ficou muito evidente pra mim depois do FIRE que é uma uma profissionalização imensa em todos os aspectos então quem imaginaria a gente discutindo profissionais triple A executivos C-level sei lá dois, três anos atrás isso não era uma discussão quando a gente tinha nos eventos de repente a gente vê o Javi Javi Carneiro do Fluency Academy falando acabei de contratar o CTO do Nubank CMO não sei da onde CIO do da McKinsey e agora isso está virando um negócio realmente uma empresa uma empresa de verdade do mundo real aí essa fronteira entre digital e não digital já começa a desaparecer começa a importar muito menos eu acho que essa é a tendência dos principais players do nosso universo e também ou talvez especialmente do novo mercado essa expansão pra algo que visa mais estratégia visa uma conexão maior com um público corporativo mais estabelecido então já não é mais o moleque que vendia infoproduto no quartinho da casa dele cheio de post-it atrás não agora é uma empresa muito sólida com centenas de funcionários gente que traz não só um ar de sofisticação e de seriedade mas que de fato tem essa sofisticação e essa seriedade no centro das suas atividades é interessante falar disso porque não só o marketing digital tá trazendo pessoas do corporativo digamos assim pra trabalhar nas empresas como as empresas também estão começando a fazer esse trabalho de levar influenciadores pra começar a falar da marca e tudo mais então vai chegar no momento que vai estar tudo junto ali não tenho dúvidas disso porque a gente tem competências que eles não têm também mas a gente também precisa ter essa humildade de falar tem coisas que eles fazem há muitas décadas que a gente não sabe fazer e justamente nesse âmbito aí de processos de organização de gestão de pessoas muitas vezes é o que a gente pode aprender muito com eles e isso vem acontecendo só vai acontecer cada vez mais pelo que eu observo e o novo mercado quer estar à frente disso também porque o novo mercado tem essa função ele pauta o mercado muitas vezes a Fluency Academy é uma empresa gigantesca mas ela às vezes fica até um pouco à parte por conta da natureza da atividade fim dela que é o curso de idiomas a gente quase que não considera ela do marketing digital apesar de estar no nosso ambiente o novo mercado não fala exatamente daquilo que as pessoas do universo inteiro falam então é nossa função estar à frente trazer novidades pautar o mercado mostrar tendências ver o que está acontecendo lá fora também trazer para cá ver o que está acontecendo no mundo corporativo trazer para o universo digital isso vai se revelando nesses pequenos lançamentos que a gente faz pequenos ou grandes enfim a própria H1 H1 é uma ponte muito visível entre o universo digital e o universo corporativo no primeiro momento a gente lança setor e tal e coisas que são bem conectadas ao nosso público mas de repente a gente lança livros que são de gestão de pessoas de RH que a gente sabe que o público digital vai aproveitar mas a gente quer no fundo atrair aquelas outras pessoas para que olhem para a gente com valor e nisso eu sinto que o mercado inteiro cresce a gente fica muito mais forte unidos isso que é importante também que as pessoas entendam não é uma grande disputa é uma vontade de valorizar o todo e no final das contas todo mundo ganha sabe que é muito legal o que você falou porque dessa segunda vez que eu fui lá gravar eu recebi um direct de uma uma seguidora minha que falou assim Ju olha que interessante novo mercado te chamou duas vezes em uma fração muito curta de tempo para falar sobre o sucesso do cliente então quer dizer tudo que você está cantando a bola há mais de um ano falando vai acontecer vai acontecer está acontecendo então isso é uma coisa que é muito legal a gente olha para o novo mercado que é uma referência e fala cara eles estão enxergando coisas que agora todo mundo precisa enxergar tem o negócio da Camille Just tem o sucesso do cliente então vão tendo coisas que vocês conseguem trazer e falar amigo se liga a gente precisa de um RH não dá para a gente ter qualquer um trabalhando para a gente de qualquer jeito eu tenho um mentorado que ele treina novos líderes inclusive a gente tem um episódio com ele vamos botar em algum lugar aqui vai estar vai estar na tela ou na descrição e ele treina novos líderes e ontem mesmo ele estava falando para a gente o maior problema que a gente tem hoje é que a maioria das pessoas elas não tem entendimento de quão necessário é você saber ser um líder principalmente no digital porque as vezes as pessoas montam as coisas tipo na rapidez e aí a gente acaba não tendo nenhuma estrutura e é muito meritório assim o que os pioneiros do marketing digital fizeram é algo sensacional desenvolveram técnicas muito sofisticadas de proximidade com as pessoas e isso foi fantástico mas a gente percebeu que isso já não basta então não adianta você cativa todo mundo vende um produto super caro e não entrega aquilo que o seu cliente merece por isso que a sua adição ao nosso nosso plantel de professores convidados pela H1 foi muito importante para mim porque eu acho que o seu discurso é muito valioso é uma preocupação que o marketing digital não tinha até antes de ontem que você está desbravando você está incutindo na cabeça das pessoas aos pouquinhos vamos se preocupar com o sucesso do cliente porque se ele for bem sucedido você ganha naturalmente não só na fidelidade dele mas nesse longo prazo nessa relação que é benéfica para todos e aí a gente traz esse livro que você leu e explicou também que eu nunca mais perco um cliente do Joey Coleman que traz ali um método de como você também cuidar do seu cliente nos 100 dias após a primeira venda e aos pouquinhos a gente vai plantando esse interesse na cabeça dos gestores das pessoas à frente das empresas e também dos experts e também dos coprodutores dos lançadores isso é importante e se você não fizer você vai ser expelido rapidamente do mercado porque o mercado é assim se outras pessoas estão oferecendo algo melhor você não se preocupar com aquilo que na verdade deveria ser o básico mas que muitas vezes não é você não vai sobreviver a gente viu isso acontecer bastante muitas pessoas que não tiveram esse tipo de preocupação ainda que de modo instintivo você está trazendo método isso é sensacional e ajuda brutalmente muitas pessoas tinham esse feeling e elas foram fazendo meio instintivamente e elas conseguiram sobreviver as pessoas que não tiveram isso foram morrendo então realmente trazer esse tipo de nova preocupação de tendência é é algo que a gente busca nesse processo mesmo de curadoria que eu dizia lá no início vamos todos nos melhorar no meio do caminho sabe que é muito engraçado porque na entrega da primeira turma da formação não um não dois mas três terçóis terçols eu não sei conjugar verbo como é que é terçóis ou terçols terçóis terçóis eu tive três terçóis então tipo eu tenho dois olhos mas eu tive um aqui um aqui e um aqui e aí teve um dia as nossas lives aconteciam domingo à noite né e teve uma um domingo eu não consegui fazer porque eu realmente não estava conseguindo abrir o olho e no domingo seguinte eu ainda estava com o olho muito machucado mas eu falei cara eu já não dei a live anterior vou dar essa fui de óculos escuro e quando as pessoas começaram a entrar na live eu expliquei pedi desculpas por não ter aparecido na semana óbvio que a gente avisou e tal e eles falaram assim não Ju pelo amor de Deus vamos remarcar esse e o que que eu senti naquele momento porque pra mim era um absurdo eu tá meia boca e eles todos falando Ju vamos remarcar essa live também você não tá bem o que que isso demonstra que eu consegui cuidar do meu cliente tão bem a ponto dele saber que ele tá pagando por um negócio que eu sou obrigada a entregar mas que e ele sabe que eu tô ali e que eu tô sofrendo cara eu vou fazer depois e eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente precisa fazer uma aluna minha me contou uma história ela comprou um produto do João o João ficou doente nunca entregou o produto nunca deu nenhuma explicação mas curiosamente meses depois da nunca entrega e da venda ele aparecia viajando e tipo tudo bem podia ser um tipo de terapia que ele fosse fazer tá tudo bem mas dá uma satisfação pras pessoas mostra pra elas que cara não você só não pegou o dinheiro e foi viajar que realmente teve um problema de saúde que aconteceu isso porque muitas vezes as pessoas elas têm essa impressão que você é só um número e não é eles têm que ser pessoas com nomes rostos sentimentos aí você consegue ter uma conexão e fazer com que eles também se importem com você e também falando essas coisas eu gostaria que as pessoas não se desesperassem puxa mas eu não faço nada disso caramba eu tô muito lá atrás não ninguém faz o que passa então a verdade é que toda empresa tem problemas e tem dificuldades e não faz coisas direito e as empresas vão aprendendo no meio do caminho como resolver os problemas como desenvolver suas características e também sua cultura interna que vai se expandir a ponto de chegar no cliente final também como as lideranças impactam ali quem de fato consome estudo é um processo não é não é algo estanque então eu acho que as pessoas tem pouca fé nelas mesmas muitas vezes como se elas não pudessem melhorar caramba experimenta fazer um esforço aí lê um livro por mês durante um ano vê se você não vai melhorar e não é tanta coisa um livro por mês são dez páginas por dia se tanto não é algo mirabolante assim é algo possível também pra você então tenha fé nessa possibilidade de mudança que você vai mudar seu negócio também junto com certeza boa e falando nisso de mudanças tal qual que é a meta do Simons meta de vida de vida é então eu realmente gostaria de imprimir assim nas lideranças do mundo dos negócios especialmente essa ideia de que a gente nunca pode parar de aprender isso precisa ser um movimento de que as pessoas que leem mais estudam mais consomem mais conteúdo de qualidade lideram são elas que estão à frente elas que vão de fato impactar o mundo vão mudar o mundo ainda que seja um mundo condensado assim é o mundo da sua vila não importa você está mudando a vida de pessoas está impactando as pessoas a partir do seu próprio benefício então tem um papo de que as livrarias só tem uma prateleira de autoajuda não tem de ajuda ao outro a verdade é que a primeira ajuda é a ajuda que você faz consigo próprio você precisa é isso então você precisa se melhorar para em seguida melhorar o outro claro que você também precisa fazer esse esforço de melhorar o outro não adianta você ficar se refinando e achando que você está que você é o bom quando de fato você não colocou isso em prática também existe essa dimensão mas a primeira é justamente essa desafia seu machado se desenvolve permanentemente e claro que isso é um desafio porque as chamadas hard skills a gente consegue entender que a gente aprende com um estudo mas e as soft skills e aquelas habilidades por exemplo de liderança como a gente estava falando aqui é uma pedagogia para uma vida inteira que vai demandar muito mais de você vai levar muito mais tempo não é assistindo um curso que você vai virar um grande líder que de repente você vai virar o Gandhi não você vai ter que fazer isso aos pouquinhos vai demandar muito mas como as profissões as carreiras na verdade são muito mais longas vem da carreira num sentido amplo você pode ter múltiplas carreiras dentro dessa sua grande carreira isso é perfeitamente possível e bastante provável também nos dias de hoje mas a gente trabalha por mais tempo porque a gente vive mais então possivelmente com 70 anos você ainda vai estar trabalhando você acha que você não vai mudar de hoje até 70 anos então tente mudar para melhor então se esforce se desenvolva isso naturalmente passa pelo livro porque o livro é essa sabedoria condensada de gente que está espalhada no mundo todo que é muito mais competente que a gente em vários assuntos e a gente pode então cultivar esse grande álbum de figurinhas na cabeça como eu disse antes a partir desse aprendizado agora eu preciso dar um break aqui na parte intelectual e fazer uma pergunta eu quero que você me conte um perrengue que você passou já um perrengue qualquer assim é esse é o ponto auge do nosso podcast só que assim tem que ser um perrengue digno tá meu Deus do céu é eu eu namorei uma menina por três semanas três semanas você tem cara de perrengue bom é então não é não é que eu namorei por três anos foram três semanas mas nessas três semanas ela apareceu no jornal da Globo no SBT Repórter e na Luciana Gimenez tô nervosa eu tô agora curioso o que ela estava fazendo lá ela resolveu acusar um deputado federal de estupro entendi de abuso sexual e na verdade é um caso super mal contado assim e mas que levou as pessoas à delegacia eu tive que depor sabe foi um caraca foi um inferno foi realmente um inferno é a sua mãe que liga filho ela moça na TV não é a sua namorada foi exatamente isso que aconteceu minha mãe tava nas Olimpíadas do Rio de Janeiro no hotel ligou a TV sua namorada não tá no jornal da Globo ai meu Deus e foi realmente um momento complicado da minha vida que gerou muitos anos de terapia posterior a gente aprende inclusive sobre a natureza do mal quando a gente enfrenta esse tipo de coisa porque pessoas más existem mesmo e não é só nos filmes de vez em quando topa com elas muitas vezes a gente não tem como se precaver a gente vai sofrer com alguma coisa às vezes como vítima mesmo mas o que você faz depois disso se você sofreu uma violência se você sofreu uma difamação ou um abuso qualquer coisa do tipo como é que você toca a sua vida a partir daí e todo mundo sofre alguma coisa também eu também refleti muito sobre isso sobre a natureza do sofrimento eu vi por exemplo uma entrevista de uma menina que tinha sido sistematicamente abusada durante anos e filmada no momento do abuso era um sequestro são casos que acontecem mundo afora o tempo todo é uma quantidade assustadora a gente não tem ideia de tráfico de pessoas e depois de muitos anos ela falando eu não sou aquilo ali aquilo ali aconteceu comigo mas eu não sou aquilo eu não mereço aquilo então o que eu posso fazer para que aquilo me fortaleça que possa me colocar para frente e que eu possa ter uma vida na medida das possibilidades normal depois disso então acho que aquilo que você faz com sofrimento é muito importante acho que esse episódio ela acabou me ensinando bastante também não quer dizer que não tenha sido doloroso foi uma experiência muito maluca de repente tinha o país inteiro olhando para esse casal em que a menina disse que estava sequestrada na verdade ela estava no hotel comigo de filme não foi fácil mas é isso sobrevivi estou aqui e está tudo certo muito bom pode falar que eu estou um pouco passada eu não esperava esse bang eu esperava ver ele no funk tem os mais suaves também não, não pode ter suaves ainda bem que não foi no datena já direto logo cabrini cabrini também é pesado aí realmente foi pesado mas eu acho que isso eu acho que o que você falou leva para para todo mundo o que você quer ser independente do que você foi no passado o que você quer ser daqui para frente acho que as pessoas falam eu nasci pobre ou eu era assim assado mas tudo bem você foi assim você pode melhorar a sua vida a qualquer momento basta você querer é a mesma coisa cara eu quero aprender a ler um livro eu quero aprender uma nova língua eu quero ter uma profissão eu quero ficar milionário tudo bem o que você vai fazer daqui para frente para alcançar esse objetivo as pessoas se recuam no passado e não tentam ir para frente muitas vezes elas têm sonhos inadequados também não dá para dizer que você por mero esforço vai conseguir virar o Elon Musk ele tem características possivelmente genéticas e tudo mais que são muito particulares e você não vai conseguir reproduzir mas você consegue ser melhor do que você era ontem e essa tem que ser a sua preocupação você de fato se esforçar para ir além daquilo que você foi no passado e isso está acessível a todo mundo acho que nunca teve tão acessível também hoje você tem o YouTube inteiro ao seu favor com pessoas muito interessantes muito inteligentes podendo te passar boas lições tem livros a preço muito acessível tem a possibilidade de conversar com pessoas que podem ser seus mentores então nunca foi tão possível você mudar de realidade você conquistar alguns objetivos internos e externos basta que você de fato pense também no longo prazo não basta você tentar resolver problemas imediatos às vezes a realidade desmaga a gente mesmo mas é importante que você tenha essa visão para 5, 10, 15 anos até eu vi esses dias um videozinho acho que foi até no TikTok não lembro a pessoa que falou que até chegou os filhos e falou assim não os grandes milionários aí não frequentaram a faculdade então também eu não vou frequentar e eu vou conseguir vencer na vida aí ele falou assim então vamos fazer o seguinte todos eles desistiram não desistiram? sim então tá bom então você vai passar em Harvard a partir da hora que você passar de lá passar nessa faculdade especificamente você pode desistir porque aí eu sei que você é inteligente o suficiente para sobreviver na vida e aí tipo assim é isso temos um acordo que acordo é ó agora eu acho que chegou a pior hora pior do que a hora do perrengue que é que eu peço para o convidado indicar um livro mas assim você pode pensar você pode ir por vários caminhos eu vou te ajudar você pode ir pelo caminho assim pô eu não tenho o costume de ler quero começar a ler ou eu quero eu quero aprender eu quero aprender sobre o digital ou eu quero aprender sobre o negócio ou eu quero melhorar minha vida ou eu quero autoajuda um livro de cabeceira que te inspirou a sua vida ele não deve ter um ele deve ter cinco bibliotecas na cabeceira dele a cabeceira é muito louca a gente precisa de fotos é fácil é fácil indicar vários livros que a gente tem publicado não é à toa que eu publico esses livros eu realmente tenho muito orgulho desses livros acho que eles realmente podem impactar muito positivamente a vida das pessoas como impactaram na minha vida na vida das pessoas próximas ali a gente no novo mercado então por exemplo o livro Peça-Chave do Seth Golding um livro que mostra que você precisa tratar seu trabalho muitas vezes como arte você precisa fazer de modo diferente você precisa se arriscar não existe um manual de instrução dessa ideia antiga de que você tinha um manual a seguir você seguia todos aqueles passos e aquilo daria certo isso não funciona mais nos dias de hoje você vai ter que se adaptar vai ter que fazer coisas diferentes vai ter que se reavaliar constantemente vai ter que ousar vai ter que como a gente falou também buscar artifícios ali fora do seu setor trazer para a sua área e você pode se transformar portanto nesse funcionário para essa chave nessa figura para essa chave que vai ter muito valor dentro do seu negócio dentro da sua empresa vai ser muito mais difícil de ser substituído então essa chave é um livro que eu recomendo com muita tranquilidade outro livro que eu adoro desses que a gente publicou chama Ouvidos por Histórias da Bernadette Dua Bernadette é uma escritora irlandesa radicada na Austrália que a gente já teve a chance de publicar dois livros dela também o Marketing Uma História de Amor livro delicioso e no Ouvidos por Histórias ela vai mostrar que as pessoas que estão muito preocupadas com a concorrência muitas vezes se esquecem do propósito de você buscar aquilo que é central para você aquilo que de fato vai te colocar para frente e que estabelecer esses valores como uma espécie de bússola é algo que te beneficia num jogo não só de longo prazo mas um jogo infinito como dizia o James Kars essa ideia de jogos finitos e jogos infinitos o jogo finito é uma partida de futebol por exemplo tem as regras estabelecidas quantidade de jogadores é conhecida existe um vencedor no final e um prêmio para esse vencedor o jogo dos negócios não é um jogo finito é um jogo infinito empresas entram empresas saem você não sabe quem entra não sabe quem sai as regras não são claras os objetivos não são os mesmos uma empresa pode querer ser a melhor para o cliente dela outra empresa pode querer ter o preço mais baixo outra quer ter um milhão de funcionários outra quer ser a mais enxuta possível as regras não são as mesmas mas o que pode ser importante para você é permanecer no jogo então se você tiver um propósito muito claro valores muito claros uma missão muito valiosa você pode então muitas vezes se perpetuar nesse jogo e aí ela dá todo um método também de como você chegar a essas respostas as perguntas que muitas vezes são as mais importantes e a gente acaba não fazendo eu vou montar um negócio na internet qual que é a primeira preocupação qual é a paleta de cores qual vai ser meu site vou ter que fazer uma sessão de fotos no estúdio como abrir uma caixinha e o que quer que seja quando na verdade você deveria perguntar por que que eu faço isso por que que como eu posso ajudar as pessoas então essas são duas recomendações muito bem bom para finalizar a gente sempre pede para a pessoa deixar uma mensagem ou xingar alguém cobrar alguém dar uma indireta é a vontade da pessoa agora você pode dizer você pode falar assim não namore ninguém que apareça acho que foi a primeira vez que eu contei essa história de modo leve assim publicamente as pessoas às vezes eu contava internamente para os amigos ou para o terapeuta eu sei que eu tenho uma dificuldade de mostrar esse tipo de fragilidade de vida pessoal vida real mas eu vejo que isso conecta também com as pessoas porque todo mundo já topou com alguém né que não deveria ter topado já se relacionou com alguém que trouxe muitos problemas para a vida então a minha história ela é absurda nos extremos mas não é comum no mínimo assim a gente realmente precisa de prudência muitas vezes e também até aí entra no meu lado mais pessoal ainda às vezes você tem que colocar nas mãos de Deus e saber assim coisas vão acontecer com você coisas ruins podem acontecer com você e eu tive a chance de sair rapidamente também três semanas já estava fora desse relacionamento minha vida está muito boa hoje então se algo aconteceu com você não não ache que você será esse problema para o resto da vida ele é uma marca é algo que te compõe mas é algo que pode te fortalecer também no longo prazo muito bom nem tenho como te agradecer por ter vindo lá de longe para gravar com a gente eu sou um mau viajante eu viajo pouco e que eu tenho que ficar tomando draminha essas coisas mas para vocês realmente eu faço esforço porque vocês sempre foram muito generosos comigo sempre muito legais acho que a gente teve essa conexão também logo de cara assim quando a gente começou a conversar aquele velho papo de que você não faz amigos você reconhece os amigos é bem verdadeiro e eu estou muito contente de estar aqui oh meu Deus eu vou chorar tá bom simonsen onde as pessoas te acham não sei que agora tem um quadro né então as pessoas precisam ir lá é me acham especialmente no meu instagram arroba rodrigosimonsen eu estou muitas vezes lá no perfil do novo mercado também agora com recomendo assim não sei as terças-feiras também na comunidade do novo mercado eu vou ter dois programas o programa nunca pare de aprender a gente vai falar sobre livros e livros importantes e um programa uma surpresa que é o simiprivé simi é meu apelido lá na internet é muito bom aí simiprivé vão ser entrevistas sem filtros a gente vai conversar sobre tudo e vai se divertir no processo eu falo de coisas sérias mas também vai falar de coisas pessoais gostos e acho que vai ser divertido de gravar estamos ansiosos e você me encontra no arroba jufracaroli lembrando que fracaroli tem dois C's um L e aparentemente e no final e você pode me encontrar no arroba braulio simberg tá indo bem tá vendo tô lá é isso esse podcast também tem um perfil arroba versão digital podcast e eu não sei onde você está mas onde quer que você esteja você já sabe o que fazer vão ter vários botões sai por aí apertando assim ó pá 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 sabe seguir inscrever eu fico imaginando a pessoa na frente do computador assim tem o cabelo curtir comentar compartilhar ajuda a gente a chegar mais longe ajuda a gente a mostrar pra mais pessoas que digital pode ser um caminho muito incrível gente muito obrigada por estarem aqui até o nosso próximo episódio tchau tchau